E salve, 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 né? Todos aí do meu canal aí, Nirvana Tag, né minha galera? Hoje eu não vou enrolar muito, falar de nada, hoje a única coisa que eu vou falar aqui é sobre o evento aí que começou, né? Esse evento aí, minha galera, eu vou fazer pedidos aí de algumas pessoas que me pediam, né? O meu filho Lucas, o meu irmão Nego, a minha colega aí Carla, o meu colega Gustavo e várias pessoas aí que tá em tempo de jogar o celular na parede, minha galera Porque as pessoas tá louco pra jogar o celular na parede, né? Por causa do evento, muita pessoa tá perdida sem saber como é que faz esse evento Então tá todo mundo, meu Deus, Nir, me ajuda, você conseguiu fazer o evento? Então tá todo mundo meio confuso, sem saber como é que faz esse evento, né? O meu colega mesmo lá do trabalho, né? Ele tava lá falando, o trabalho que ele trabalha com negócio de marketing digital Então ele joga também, ele falou, já ia jogar o celular na parede, não tô conseguindo, então tem muita gente perdida no evento Quem não tá perdido aí, se achou, parabéns aí E esse vídeo aí vai pras pessoas aí que tá meio perdido e não conseguiu pegar todos os quatro presentes Não são quatro, né? São vários presentes Sendo que você tem que achar esses quatro personagens aí, ó Que é a Jólia, o Toy e tal É uns nomes meio engraçadinhos aí, né? Mas cada um dele tem um nome Então você tem que achar todos esses Praticamente são dois, cinco personagens, né? Porque esse do meio é o que vai te dar o presente, que é esse aqui, ó Esse aqui que vai te dar o presente principal E você sempre vai voltar nele pra pegar as pistas Pra entregar os quatro personagens Os dois primeiros é esses aqui, ó Esse aqui são os dois primeiros que tá na rua Cássio Drive E esse aqui tá naquela ilha, né? Tipo uma ilha lá, Golden, não sei o que lá É esses dois, ok? Então você só vai frequentar dois locais A rua Cássio Drive, que tá esses dois lá E essa ilha aqui que tá essas duas meninas aqui E esse aqui, esse negão aqui É que vai te dar as pistas pra você entregar aos quatro personagens, ok? Então eu vou fazer aqui na prática esse evento aí A pedidos aí das pessoas que eu falei Vamos clicar aqui em OK E eu vou fazer aqui tudo do zero aí Pra ajudar as pessoas que estão perdidas Algumas pessoas só pegam um presente Outras só pegam dois Outras estão nervosas, sem saber como é que faz E aí, através daqui você vai saber aí como é que faz, ok? Então eu vou querer uma meta aí de like, né? Vou querer uma meta aí de dez like, né? Nesse vídeo aí, viu galera? Então solta o dedo aí no like aí pra me incentivar Uma meta aí de dez like aí Se eu for ajudar vocês mesmo, ok? Então vamos lá Vamos entrar aqui, carregando Então a gente entra aqui, ó minha galera Nessa sala aqui principal Já tô com a roupa aqui nova, ó Essa roupa aí chique aí A roupa nova aí que lançou Já vem com sapato, já vem com tudo, né? Então você entra primeiramente nessa sala aqui, ó Tá vendo, ó? Que é passei até 1959 Esse restaurante retro é o lugar Para entrar no dia dos namorados Então você vai entrar aqui E você vai falar com aquele carinha lá Lembrando que eu tô fazendo aqui tudo do zero Eu ainda não vim aqui fazer nada, ok minha galera? Não vim Eu só tava recebendo aí muitas mensagens aí As pessoas pedindo aí pra eu ajudar Então eu tô aqui com o meu camarada aqui Que é o primeiro aqui que você vai falar Que é esse negão aí, ó Então ele vai te passar aqui, ó Algumas instruções Que vocês podem ler com cuidado E você vai ter que procurar Essas duas pessoas aqui que ele falou A Joy e o Gif Eu vou falar Joy e Gif Gif e Joy, ok? Então você vai pegar um presente aqui Pra você entregar a Joy ou o Gif, ok? Aí você fala Como eu pego esse presente? Primeiro você vai clicar aqui, ó Nele, no LKWD, Raziel E o Raziel vai tá aqui, ó Abrir inventário Você vai abrir o inventário aqui Do Raziel E aqui vai ter esses presentes aí, ó Seis presentes Sendo que esses de baixo São presentes que não existem Pra você dar a ninguém Né? Você vai só dar aqueles quatro de cima Que é a guitarra Que você vai dar o Joy O livro Que você vai dar a Tice O buquê de flores Que você vai dar o Bonier E o controle do jogo Que você vai dar o Gif Ok? Então primeiro a gente vai pegar o controle Aí eu vou começar pelo controle E vou entregar lá ao Gif Aí você seleciona aqui E ele aqui automaticamente Ele já vai falar pra você Na rua Acácio Drive Entregar o controle lá ao Gif Então vamos carregar aqui, ó A gente vai lá pra rua Acácio Drive Vamos aqui, ó Local Aí você vai vir aqui, ó Acácio Drive Que é essa rua aqui, ó Então eu vou carregar aí E já volto aí com vocês Ok? Então a gente carregou aqui Ó minha galera, ó Tá carregando aqui A gente carregou aqui nessa rua A rua Acácio Drive, ok? E aqui tá os personagens aqui, ó Eu vou entregar aqui o presente, ó O Gif Que o Gif é aquele que tá ali, ó Daquele lado Daquele lado E o Joy Que tá naquele outro lado lá O escondidinho na piscina Então vamos entregar aqui Ao Gif, né? Que a gente pegou, né? Foi o Joy Não, foi o Joy Não, foi o Gif Então vamos aqui ao Gif Entregar aqui o controle aqui Ao Gif, ó A gente se aproxima dele Ele falou aí que brigou com o Joy Mas aí você vai clicar aqui no nome dele Opa, cliquei na menina ali Vamos clicar aqui no nome dele E você vai vir aqui, ó Dá item Fofoca é o que ele já falou Então você dá o item A ele, ó Aí ele vai agradecer a você Pelo controle do videogame Onde vai ensinar, né? Os melhores movimentos pro Joy Pra fazer amizade com o Joy E aí ele te agradeceu ali Pela recompensa E aí você vai abrir aqui Vamos virar aqui assim de frente, né? Pra gente ficar radical E vamos ver aqui o que ele entregou pra gente, ó Dois presentes, ó Com o nome dele ali, ó Vamos ver aqui Primeiro presente que ele entregou Foi isso aí, ó Tá vendo? O negócio, olha aí Jukebox de mesa clássico Então foi o primeiro presente aí Que ele entregou pra gente Vamos ver aqui o segundo aqui O segundo presente é um telefone retro Longa distância, ok? Então são os dois presentes aí Que o Gif entregou pra gente, ok? Aí agora o que é que você tem que fazer Pra poder vir falar com aquele camarada lá, ó Que tá lá do outro lado lá Que é o... Vamos ver aqui o nome do camarada Que é o Joy Então a gente vai voltar lá Naquele esquema lá Vamos voltar lá viajar E a gente vai vir aqui, ó Novamente Cada vez que você dá um presente Você vai ter que voltar aqui, ó Jantar Você vai lá naquela sala principal E vamos carregar aqui E vamos lá pegar outro presente Pra gente dar o Joy, ok? A gente acabou de carregar aqui, ó Naquele mesmo lugar ali Opa, cliquei ali na menina Tá vendo? A gente entrou aqui naquela mesma sala Você sempre tem que entregar um presente E vir aqui buscar o outro Aí você se aproxima aqui Do nosso cidadão aqui Raziel E você vai vir pegar aqui O outro presente Ele vai falar aqui, ó Que você já deu um presente, ó Vamos ver aqui, ó Aqui ele já vai falar Que você já entregou um presente Dos quatro Tá vendo aqui embaixo, ó? Ó Você resolveu de um dos quatro Dos problemas da amizade Tá vendo? Aí agora a gente vai completar Agora vamos pegar aqui O presentinho aqui Vamos abrir aqui O inventário E vamos pegar agora A guitarra Pra gente dar o Joy, ok? A gente já deu o controle remoto Do GIF E vamos pegar a guitarra Pra gente entregar o Joy Vamos selecionar a guitarra E a gente vai viajar lá No Acácio Drive De novo Pra gente entregar o presente Lá do Joy, ok? Vamos carregar aqui Eu já volto aí Carregamos aqui, ó Minha galera Na rua Acácio Drive E a gente agora Vai entregar ali o presente Ao Joy, né? Que tá lá do lado ali Da piscina ali, ó Ok? Então vamos lá Entregar o presente dele, né? A gente tá reunindo aqui Os dois aí, né? Com uma amizade bonita O GIF já quer jogar aí O controle do videogame com ele Vamos ver aqui O que ele vai falar pra gente Ó, tá vendo? Aí você abre aqui, ó Ele falou ali, ó O GIF é super legal Eu gostaria que pudéssemos sair mais Mas simplesmente Acho que não temos nada em comum Tá vendo? Ele já tá, né? Mais ou menos Querendo amizade Aí você clica aqui E você vai dar o item a ele Essa guitarra parece familiar Eu já vi o Tisse Tocar com tipo essa Ei, talvez eu deva Perguntar Se ela quer tocar junto Aí ele já falou Pra outra plataforma Mais de amizade Aí já te deu um presente Aí você vai abrir aqui O presente que ele te deu, ó Praticamente te deu aí, ó Três presentes Né? Sendo um de homem Outro de menina E o do meio, né? Vamos abrir aqui o da menina Te deu mil que cheio de lanchonete Né, ó Te deu mil que cheio de lanchonete Vamos abrir esse aqui O que é que ele deu? Cartaz de arte pop Interventes Pra você botar aí no seu app Aí show de bola Aí dos anos 80 Ou é 90 E vamos abrir aqui o outro Que é o mil que cheio dos homens, né? Tanto pra menina como pra rapaz Então ele te deu aí Praticamente aí Três presentes O Jó e o Gif aí Então a gente já Uniu a amizade aí dos dois Tanto do Jó Como aquele camarada lá Do finalzinho Que é o Gif, ok? Então o que é que a gente vai fazer agora? Vamos unir agora As duas meninas Aí a gente volta lá de novo Ok? Vamos viajar aqui E vamos voltar lá A sala principal Pra pegar lá o presente Pra dar pras meninas Ok? Então vamos lá Minha galera Então eu já tô aqui Já carreguei aqui na sala E agora a gente vai Cumprir aí Mais os dois desafios, né? E vamos unir agora As duas amizades, né? Vamos ver aqui O que que ele vai falar Vai falar que a gente Já fez os dois, ó Ó Vamos ver aqui Vamos esperar ele falar aqui Com a gente, ó E ali o Jó e o Gif A gente já fez já Tudo bonitinho Ó lá Falou que a gente já fez Dois dos quatro, ok? Então agora vamos lá Agradar as meninas Só clicar aqui nele No Raziel Vamos abrir aqui o inventário E vamos pegar aqui, ó Vamos pegar o livro aqui Pra gente dar A Tice E a gente vai lá Naquele outro local lá Que ele vai falar pra gente ir, ó Tá vendo? Ele já fala aqui também, ó Onde a gente tem que ir, ó Golden Suns Sandes Acho que é isso, né? Então a gente vai lá Dar o livro, ó Deixa eu ver aqui de novo A gente vai dar o livro, ó A gente pegou o livro aqui De química Pra gente dar Tice Ok? Então vamos carregar aqui A gente vem aqui, ó Vai carregar nessa aqui, ó E vamos lá dar o livro A Tice, ok? A gente já entrou aqui, ó Nesse lugar aqui, ó Minha galera, ó Bahia de Golden Suns E a gente já vai ver aqui Os dois personagens aqui, ó Tô de frente aqui com uma já Ó lá, a Tice Que a Tice tá lá naquele cantinho lá Ó, como você pode ver, ó Quando clica nela, ela acende Ó lá, lá no finalzinho E a Boniê tá aqui de frente Comigo aqui, ó Ok? Só que como eu peguei o livro de química Eu vou entregar lá à Tice O livro de química dela, né minha galera? Vamos entregar aqui o livro de química à Tice, ó Tice vai falar ali comigo, ó Que é a LKWD, ó E vamos entregar o livro aqui pra ela, ó Ok? Ela agradeceu ali pelo livro, ó E tal A gente tá fazendo as amizades com tudo Espero não ter aula com o GIF hoje Eu acho muito legal Mas é muito chato quando ele começa a falar Então, a gente entregou o livro aqui de química pra ela Pra Tice Né? Tice Né? Muito bem montada aí Da cor do meu irmãozinho Ela morena, né? Vamos ver aqui o perfil dela, ó A Tice Tá vendo aí? Então a gente entregou aqui o livro de química pra ela E vamos ver aqui o agradecimento que ela me deu Praticamente ela me deu aí três presentes Né? Um de homem e de mulher e um normal Vamos abrir aqui o último aqui dos homens Ela me deu uma roupa Opa! Conjunto, ó Me deu um conjunto aí show de bola Eu quero até ver esse conjunto aqui na loja Hum! Me deu um conjunto bacana, minha galera Olha Gostei aí do conjunto aí da Tice Me deu aquele conjunto da hora E vamos ver aqui o que ela deu pras meninas Pras meninas ela deu um vestido aí, ó Rodado de milkshake Muito bonito esse vestido, hein? Pras meninas aí, ó Se esbaldar E Deu aqui um símbolo Avaquim Retro Opa! Gostei desse símbolo, hein? Será que é pra botar na mesa? Ah, na parede, ó Lindo, 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 hein? Parabéns aí Os presentes tá show de bola, hein? Muito obrigado aí, Tice Pelo presente aí que você deu Então, já que a gente agradou aqui, né? Já agradamos dois meninos e uma menina A gente vai agradar agora A última parceira ali Pra amizade deles se unirem, né? Então vamos lá pegar o presente lá da Bonier E vamos retornar aqui, ok? Então vamos lá Vamos agora fazer aquela viagem E eu já volto aí com vocês Carregamos aqui, né? Na sala aí E a gente vai pegar lá o presente lá da Bonier, né? Vamos lá falar com ele Ele tá vazio aqui, né? Vamos aqui falar com ele aqui, né? Onde ele vai falar aí que a gente já fez praticamente os três Né? Praticamente os três aí Olha lá A gente já fez os três problemas de amizade E vamos agora resolver o problema lá Vamos daqui, abrir o inventário E vamos levar aqui essas flores adoráveis Pra Bonier, ok? Vamos pegar aqui a flor da Bonier Vamos viajá-la de novo Na Bahia de Golden E a gente já volta aí Então, a gente carregou aqui Como vocês podem ver, né? Nesse servidor aí, ó Onde a gente já vê aqui Já graduou a Tifã que tá lá feliz com o livro dela E vamos aqui fazer o seguinte Vamos aqui entregar o presente aqui O buquêzinho de flores aqui, ó Da Bonier A Bonier tá falando aí que tá chateada com a Tice Agora ela é minha melhor amiga E ela já fez um negócio aqui de amizade muito legal, né? Então, vamos pegar aqui pra unir a amizade das duas, né? Que a gente não vai deixar ninguém chateado Olha só a foto do perfil, minha galera Da Bonier Amizade das duas, ó Tá vendo? Tá Bonier e a Tifã ali, ó Como foto de perfil Muito fofo aí Vamos entregar logo aqui o buquê de flor dela E ela vai agradecer a gente aqui Ah, essas flores são muito bonitas São exatamente como a Kitsi me dá Quando estou me sentindo mal Eu deveria ir falar com ela Opa! Então, a gente já uniu aqui a amizade das duas, né? Unimos a amizade lá dos rapazes e das meninas Show de bola aí E vamos ver aqui o que é que ela deu pra gente Então, ela entregou só um presente Vamos abrir aqui esse presente E vamos ver o que a Bonier entregou pra gente Entregou aí um aparelho de TV retrô Show de bola aí E vamos lá voltar ao servidor Né? Pra gente ver lá o que é que ele vai dar de presente final Pra gente, ok? Então, a gente já uniu eles todos Já estamos todos felizes aqui Né? A Bonier com a Tifã que tá lá, ó Unimos todos eles aqui E vamos lá, né? E vamos lá E eu já carrego aí com vocês Então, minha galera Então, a gente já uniu a amizade lá da Tifã Da Joy, né? Da Bonier De todos eles Então, vamos lá, né? Vamos aqui agora ver qual vai ser o presente aqui final Que a gente já uniu lá as quatro amizades, né? Tantas amizades lá dos dois rapazes Como a amizade lá das duas meninas Ele já deu ali o presente pra mim, hein? Foi bem rapidinho você, hein? Meu jovem Foi bem rapidinho aí Ele já me deu o presente Opa! E vamos ver aqui o que é que ele me deu, né? Minha galera Olha lá Obrigado, né? Ele falou ali, ó Bom trabalho de Guste Você resolveu todos os problemas da amizade E fez deste um maravilhoso dia De São Valetim Aqui está sua recompensa como prometido Obrigado novamente por toda a sua ajuda de Guste Todo mundo parece muito feliz Agora eu posso sentir o amor Que legal, viu, gente? Raziel Muito obrigado aí, hein, Raziel Fiquei muito agradecido aí Em poder ajudar todos os quatro amigos A voltar a amizade deles aí, né? Então agora Vamos ver aqui Qual vai ser o presente final aí Que ele deu pra gente E Ele deu esse presente final aqui, ó Esse é o presente final, ó Minha galera Convertível, retrô Amarelo Olha que show de bola aí O presente final Vocês que já pegou aí Me fala aí nos comentários Se vocês gostou dos presentes, olha Então esse aí foi o presente final Esse lindo carro aí, ó Muito show de bola Então é isso, minha galera Então o vídeo foi esse aí Espero de coração aí Que vocês consigam É... Consiga Fazer aí Todo o evento aí Que ficou muito fácil aí fazer Pra achar aí os quatro personagens, né? Então é isso aí É só vir aqui E pegar todos os presentes Que estão aqui, ó E dar pra cada um deles, ok? Dar a guitarra Dar o livro Dar o buquê E dar o videogame, ok? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Não esquece aí Que eu deixei uma meta aí Pra vocês me dar aí De like, né? Por esse vídeo aí Eu espero de coração aí Que vocês todos tenham gostado Fiquem todos na paz Não esquece aí De me seguir no meu canal Me segue aí Nas minhas redes sociais Forte abraço aí Do Diego E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau